Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Uma campanha na internet tenta ajudar a família do jovem Guilherme de Menezes Garcia, filho do empresário tapense Márcio Pereira, a arrecadar recursos para o translado do corpo do jovem que faleceu nos Estados Unidos na semana passada. O jovem de 27 anos foi encontrado desacordado na Flórida. Desde então, a família realiza uma campanha na internet para arrecadar fundos através do site GoFundMe.com. Emocionada, a mãe do jovem Carla Menezes, em entrevista ao site Brazilian Globe, pediu a colaboração para a campanha. Oi, meu nome é Carla Pogetti de Menezes, meu filho me chama Guilherme de Menezes Garcia, ele foi encontrado no último dia 12 de janeiro na Flórida, desacordado, e nós estamos fazendo uma campanha e eu estou aqui para fazer um apelo à equipe do Brasilio Globe, a toda a comunidade que puder ajudar a entrar nessa campanha, porque nós estamos correndo contra o tempo e eu queria pedir para vocês me ajudarem a divulgar, me ajudarem a trazer meu filho, que eu não vejo há oito anos, que eu não pude mais voltar aos Estados Unidos, não me foi mais permitido e peço a Deus que toque o coração de todo mundo e que me ajude, porque é muito importante a gente estar correndo contra o tempo. Então, que Deus abençoe a todos que ajudarem, a todos que forem tocados e conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Através das redes sociais, muitas pessoas participam da campanha, sendo também disponibilizada uma outra conta para depósito direto na agência 1637, conta 0003-5779, dígito 9, Operação 013, da Caixa Econômica Federal. A titular da conta é a mãe do jovem Carla Poguetti de Menezes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti